Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bora no vídeo de hoje preparar um refogadinho de abobrinha verde que fica simplesmente delicioso e é bem simples, fácil e rápido de fazer dá para você ir fazer para o seu almoço, para o seu jantar e gente, fica maravilhosa então se você já gostou, já deixa o seu like, já se inscreve nesse canal e bora comigo conferir essa receitinha para a gente começar aqui eu tenho uma abobrinha verde que eu vou estar cortando ela ao meio e depois em quadradinhos, vou estar tirando as pontas primeiro e sempre as partezinhas que tiver algum furinho, sabe gente? algum estragadinho eu vou tirar e aí depois eu vou tirar a semente também, né? e cortar em quadradinhos pequenininhos então eu vou mostrando aí o passo a passo para vocês para vocês verem como que é simples e fácil fazer essa abobrinha, gente, fica deliciosa, bem cremosinha já me diz aqui nos comentários se você gosta de abobrinha porque eu sou apaixonada, gente ainda mais quando se faz assim, refogadinha com arroz e feijão, é maravilhoso cortou toda a abóbora, agora é hora da gente refogar em uma panela já no fogo eu vou acrescentar um pouquinho de banha de porco que é equivalente a umas 3 colheres de sopa de óleo meia cebola cortadinha com um dentinho de alho cortadinho se você tiver mais alho e quiser acrescentar mais, pode acrescentar eu vou acrescentar, dou uma refogada refogou aqui o alho e a cebola eu vou acrescentar um tabletinho de caldo que nor sabor carne eu aperto aqui para ele fritar tudo muito bem com a cebola e com o alho deixa ele dar uma refogada, refogou eu já adiciono a abóbora deixo essa abóbora dar uma refogadinha e já começo a acrescentar os temperinhos secos que é chimichurri a gosto aqui eu tenho páprica doce e misturo tudo muito bem já acrescento também o sal o sal é bastante a gosto aqui é uma colherzinha de chá rasa mas é bem a gosto depois você experimenta para ver se está faltando sal e a pimenta do reino, gente, eu deixo por último que é o toque que dá todo o sabor tá bom? que faz toda a diferença agora eu adiciono água até cobrir para cozinhar tampo e deixo cozinhando, gente, por aproximadamente uns 20 minutinhos de vez em quando você vem, abre dá uma misturadinha nela assim para cozinhar por completo quando chegar nesse ponto aqui que está secando a água você dá uma misturada e vê se ela está molinha para você ver é só você enfiar o garfo se ela enfiar com facilidade a sua abóbora já está cozida aqui no meu ela está um pouquinho durinha então eu vou acrescentar só mais um pouquinho de água e vou deixar cozinhando aqui por mais uns 5 minutinhos mas é só um pouquinho mesmo de água, tá, gente? aí eu tampo e deixo cozinhar mais um pouco e aqui a minha abobrinha já ficou pronta, gente, olha só ela está bem cremosinha cremosa, né? e agora eu coloco o garfinho ele coloca, né? ele enfia com bastante facilidade então quer dizer que a minha abobrinha está bem molinha então nesse ponto aqui eu já jogo a minha pimenta do reino, gente que é o segredo para que essa abobrinha refogada fique deliciosa e bem apimentadinha então já que eu acrescentei a pimenta do reino já está pronta a nossa abóbora agora eu jogo a cebolinha o cheiro verde da sua preferência e já está pronto essa delícia de abobrinha agora eu vou estar colocando aqui um pouquinho no prato para vocês verem, gente como que ela está bem molinha bem cozidinha olha só, bem de pertinho gente, essa abobrinha é maravilhosa é muito gostoso olha só, vou colocar aqui no prato para vocês verem como que ela ficou bem molinha eu espero demais que vocês tenham gostado dessa dica que vocês façam na casa de vocês, tá bom? olha só, está bem molinha então se você gostou deixa seu like se inscreve nesse canal e também não se esqueça de compartilhar que vai me ajudar muito um super beijo fica com Deus um abraço e até o nosso próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau